Música Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político e hoje eu tô aqui pra analisar com vocês o barraco que tá acontecendo na extrema-direita entre Nicolas Ferreira, o empresário da fé, o Silas Malafaia, tudo isso por conta do Bolsonaro, Nunes e o Pablo Massal. O que é que estaria acontecendo pra quem não está entendendo nada ou não pegou essas informações que estão rolando aí, tá? O deputado Chupetinha, lá de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, deu uma entrevista pra um desses canais bolsonaristas aí, que eu não vou fazer a divulgação evidentemente aqui na Revista Fórum, elogiando o Pablo Massal e dizendo ali que em tese estaria com ele porque ele nunca teve do lado do Ricardo Nunes, porque o Ricardo Nunes está cheio de gente no seu entorno ali que seria supostamente ligado ao sistema e que o Pablo Massal estaria supostamente lutando essa luta, entre aspas, ingrata sozinho, inclusive contra o sistema e sem o apoio de ninguém do sistema. E aí o Malafaia viu isso, se revoltou, porque questionou, né, se o Bolsonaro está com o Nunes. Nunes é o candidato de Bolsonaro, supostamente, em São Paulo. E o Nicolas Ferreira está dizendo que o Nunes está rodeado de gente do sistema, então estaria ele dizendo também que o Bolsonaro é o sistema? E a resposta, por incrível que pareça, viu, Malafaia? Sim, Bolsonaro, o próprio Nunes e o Massal são todos sistema. A prova disso, inclusive, é que o Malafaia, pra tentar criticar o deputado Chupeta e atacar também ali o seu algoz nesse momento na política, o Pablo Massal, ele tenta insinuar que o Pablo Massal não é de direita. E aí cita ali situações especificamente ocorridas em que se teve posicionamento da extrema-direita bolsonarista e que, segundo o Malafaia, o Pablo Massal ficou calado. E aqui é interessante a gente falar por quê? Porque pra extrema-direita massalista, Nunes, Tacísio, São Comunista. Pra extrema-direita agora encabeçada pelo Malafaia, o Pablo Massal, ele não é de direita, ele seria o indivíduo ligado à esquerda. E aí o que é que o Silas Malafaia fez? Em seu vídeo, ele publicou um vídeo nas redes sociais, e ele fala o seguinte em relação ao Nicolas Ferreira, tá? Palavras do próprio Silas Malafaia em relação ao Nicolas Ferreira, pra você ver como é que tá carinhosa esta relação entre eles. Tá aí, ó. Agora eu vou falar aqui em sério. Inicio o Malafaia no vídeo dele. Isso não tá no começo do vídeo, não. Tá lá do meio pro final. Eu assisti esse vídeo, inclusive, tá? Um camarada que nem tirou a fralda da política e que pertence ao PL, o partido de Bolsonaro, gravou um vídeo para ajudar esse psicopata mau caráter de Pablo Massal. Ele fala um monte de asneira, mas eu vou destacar aqui algumas. E aí segue ali o Malafaia, né? Ele disse no vídeo que o prefeito a quem Bolsonaro apoia está rodeado de vagabundos e pertence ao sistema. Significa que também Bolsonaro está rodeado desses caras, já que apoia o prefeito e pertence ao sistema. E o Pablo Massal não pertence ao sistema, diz ali o Silas Malafaia. E aí olha a prova que ele traz pra provar que o Pablo Massal não é de direita e que pertence ao sistema. Eu provo que o Pablo Massal pertence ao sistema. Ele faz o jogo de Alexei de Moraes, e que se for eleito, vai governar com a maioria dos partidos. Agora você que pertence ao PL, Bolsonaro nunca pediu ninguém do PL para apoiar o candidato dele, que é o prefeito. No mínimo você deve respeito e consideração a Bolsonaro. E tinha que ficar de boca fechada, diz para ali o Malafaia, tá? Em relação ao Nicolas Ferreira. Porque eu amo o Bolsonaro e até dou minha vida por ele. Deixa de conversa fiada, você está fazendo o jogo desse psicopata façante. E aí, para quem não acompanhou essa treta toda, né? O próprio Pablo Massal foi para a internet pedir para que o Malafaia não ataque o Nicolas, que o Nicolas é um cidadão de bem, que o Nicolas é o melhor político desse Brasil, é o futuro presidente da nação, e hoje o pau está quebrando dentro do universo bolsonarista. Por quê? Além de toda essa situação, também vazou o material, que é um áudio do Fábio Van Garten, orientando o Pablo Massal ali, supostamente, como ele deve se portar no debate da Globo e como é que ele deve atacar o Ricardo Nunes. E aqui é importante a gente trazer. Por que é importante a gente trazer? Primeiro, esse material foi divulgado aqui com exclusividade, acredito que primeiro, aqui na revista Fórum. E segundo, é a prova que a gente vem trazendo aqui há um certo tempo, que Bolsonaro está tentando botar um pé numa canoa e um pé na outra. E que, neste momento, o Bolsonaro não está com o Ricardo Nunes, mas sim com o Pablo Massal e ele está indo para um tudo ou nada. Por quê? Eu já fiz essa análise aqui e vou fazer mais uma vez. Se o Pablo Massal for para o segundo turno, no lugar do Ricardo Nunes contra o Guilherme Boulos, vitória do Bolsonaro. Se o Ricardo Nunes for para o segundo turno contra o Guilherme Boulos, com o apoio do Tacísio, por mais que o Bolsonaro não tenha declarado publicamente que não está apoiando o Tacísio, ou melhor, que não está apoiando o Ricardo Nunes, é uma vitória do Tacísio contra o Bolsonaro. E isto vai gerar mais preocupação do que já tem gerado no seu Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque com o apoio sozinho do Tacísio, tudo bem que a máquina pública estaria do lado dele, tanto da Prefeitura quanto do Estado, o Nunes consiga chegar no segundo turno, seria ali o fim antecipado, seria ali o velório de corpo presente, com a missa de corpo presente, e em sequência o enterro político da figura do Jair Messias Bolsonaro. A gente já sabe que politicamente ele não pode concorrer a nenhum cargo neste momento, porque ele está inelegível, mas ele ainda seria, em tese, um bom cabo eleitoral. Mas se ele sair derrotado do que a gente imagina que vai acontecer agora em 2024, na eleição de São Paulo, e quando eu falo derrotado, lembre, não é só com a vitória do Guilherme Boulos não, tá? Porque mesmo que o Guilherme Boulos perca a eleição, supostamente, para o Ricardo Nunes no segundo turno, só em ter levado o Ricardo Nunes para o segundo turno, o Tarcísio já derrota o Bolsonaro, e aí, meu amigo, pode ter certeza que ele vai ser abraçado três vezes mais pela grande mídia do que ele já está sendo abraçado, e pode ter certeza que o Bolsonaro será execrado ainda mais. O grande problema que eu trago aqui em relação ao Bolsonaro é o seguinte, tá? Até quando o Valdemar vai tolerar dentro do partido uma figura que atua contra o próprio partido? Até quando? Lembrem vocês, eu já citei isso aqui, inclusive, em várias participações aqui na Revista Fórum, independente das minhas análises aqui, o Tarcísio, ou melhor, o Valdemar não é o Luciano Bivar. O Valdemar é um dinossauro da política, um dicionário também, né? Mas é um dinossauro da política, e se ele perceber que o Bolsonaro está colocando os interesses dele à frente dos interesses do partido e que isso vai prejudicar o PL, escreva o que eu estou dizendo para vocês aqui, o Bolsonaro será chutado do PL, porque a tendência com o enfraquecimento do Bolsonaro é que o PL comece a migrar de novo para um partido mais próximo ao centrão, ao invés de ficar hoje na extrema direita. O Valdemar, ele não quer estar com o partido na mão do Bolsonaro. E quando eu fiz aqui uma análise algumas semanas atrás falando que o Pablo Massal seria uma alternativa para o Bolsonaro por causa do partido do Pablo Massal, muita gente não entendeu. E a explicação é bem simples. O PRTB, neste momento, não tem ali força, né? É um partido pequeno. Tanto que o Pablo Massal não tem tempo de TV, não tem fundo eleitoral, porque ele não preenche a chamada cláusula de desempenho. E muito provavelmente até 2030 deixará de existir, porque de acordo com a EC 9717, que tem alguns critérios, né, que serão aplicados até 2030, para quem não sabe o que é a EC 9717, é a Emenda Constitucional 97 de 2017, que é uma mini-reforma eleitoral, que alterou algumas coisas ali, inclusive o tempo de campanha, né, é... como é que eu posso dizer para vocês? A questão do consciente... da cláusula de barreira, e tem vários elementos que serão colocados em práticas a partir da eleição de 2018 até a eleição de 2030. Então, o PRTB pode ser uma alternativa para o Bolsonaro. se o Pabllo Massal for para o segundo turno, o Bolsonaro pode negociar com os donos do PRTB, ele ir para o PRTB para, enfim, ter um partido que ele possa chamar de seu. Mas este vazamento desse áudio do próprio Fábio Van Garten, e essa briguinha entre o Silas Malafaia e o Nicolas Ferreira, mostra como é que, nesse jogo de canalhas, quem perde é o povo. Eles não estão nem aí, meus amigos, para você, não estão nem aí para melhorar a cidade de São Paulo, eles basicamente estão no poder pelo poder. Mas eu queria a sua opinião, você que mora em São Paulo e que segue aqui a gente na Revista Fórum, comenta aqui, o que é que você acha que vai acontecer? O segundo turno será entre o Guilherme Boulos e o Pabllo Massal, entre o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, ou você acha que o Ricardo Nunes vai acabar indo para o segundo turno e lá no segundo turno o Bolsonaro vai querer ajudar o Ricardo Nunes e o Nunes não vai querer? Você acha que o Pabllo Massal vai para o segundo turno e o Tarciso vai se omitir? Comenta aí o que é que você acha que vai acontecer, porque essa briga entre a extrema-direita aí para mim, é uma maravilha e eu quero que ele se destrua entre si, tá bom? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau! 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 Tchau!